Gente, nosso cantinho está pra lá de poderoso. Hoje nós estamos tendo o prazer e a honra de receber o professor e jurista Luiz Flávio Gomes. E ele irá falar conosco assuntos muito importantes para 2015. Fica ligadinho que eu vou aqui conversar com ele. Tudo bom, professor? Tudo bem, Esther? Então, as novidades para 2015 com esse escândalo da BR. Como fica o Brasil? Como fica o povo brasileiro? Há possibilidade de surgir novos escândalos? Há possibilidade. Realmente, o que acontece é que até agora, dentro do escândalo da Petrobras, nós já vimos as empreiteiras, nós já vimos, de outro lado, os funcionários da Petrobras, já sabemos os que praticaram corrupção, mas falta ainda o último grupo que vai sair agora, são os políticos. Quais políticos estão envolvidos com toda essa história? O que nós sabemos? Paulo Roberto da Costa citou 32 políticos na sua delação. Ele disse que 32 estão implicados com o assunto. O Youssef, que terminou a delação faz seis dias, ele delata 60 políticos. Então, 60 políticos mais 32, dá 92 políticos. Digamos que alguns são os mesmos, alguns nomes serão os mesmos. O cálculo é de que 70 políticos serão agora noticiados. A pergunta, o que nós vamos fazer com esses 70 políticos, comprovadamente implicados, no caso Petrobras, levaram o dinheiro, embolsaram o dinheiro nosso, se enriqueceram, o que nós, população, vamos fazer? Ficar olhando tudo isso como se não fosse nada? Como se uma corrupçãozinha a mais não afetasse a todos nós? Como se uma corrupção não afetasse vagas em escola, qualidade de escola, vagas em hospital e gente morrendo em hospital por falta de médico? Será que a corrupção não tem nada a ver com isso? Ou tem tudo a ver com isso? Tem tudo a ver. Na minha opinião, também tem tudo a ver com isso. E se a corrupção está comendo o Brasil e comendo, mas levando dinheiro para o bolso de alguns e não para a população, a pergunta, nós vamos ficar de braços cruzados agora? Não. É importante uma coisa, as manifestações de junho de 2013 foram muito relevantes porque o povo saiu para a rua e nós não acreditávamos que o brasileiro fosse capaz de ir para as ruas. De repente foi, só que o povo foi e apenas se indignou. Já é importante. Depois votaram em outubro e elegeram vários deputados cujos nomes... Reelegeram, elegeram, elegeram. Cujos nomes, vai sair agora, muitos dos que foram eleitos ou reeleitos aparecerão como corruptos da Petrobras. Aí, o que o povo vai fazer? Nós temos que nos indignar, sim, número um, mas mais que isso, mais que isso, providências concretas. Por exemplo, de imediato, esses políticos têm que ter caçado, tem que haver caçação do mandato deles. Não pode ser político, tem que caçar imediatamente. Não é ficar suspenso por algumas eleições, é caçar. Agora é caçar mesmo nesse caso, é caçação imediata, como nesta semana caçaram um deputado do Paraná, André Vargas. Caçar o sujeito por corrupção. É este modelo que temos que levar para lá. Agora, o Congresso Nacional não faz nada se não houver pressão popular. Agora, a parte disso, o outro tema quente de 2015 é a reforma política. Esse é outro assunto muito importante, porque a reforma política tem muita coisa para se corrigir. Por exemplo, financiamento dessas campanhas que custaram 5 bilhões em 2014, quem que financiou, quem que pagou tudo isso? As empresas. E essas empresas que pagam financiamento cobram imediatamente o retorno. Ah, claro. Isso, então, esgota o Brasil. Isso é evidente. Tem uma falsa concessão. Só falsa. Não é uma doação de verdade, é uma doação de mentira. E aí ele cobra imediatamente o retorno. E esse retorno tem sido a média que se apurou. De cada um real que dá para as campanhas políticas, eles têm recebido oito de retorno. Ou seja, é o investimento melhor do mundo. É um patrocínio gigante, né? Pois é, você dá um e recebe oito. É um patrocínio absurdo. Mas olha a vantagem que as empresas estão levando. Então, isso tem que acabar. Então, acabar com o financiamento de empresas, isso tem que acabar. Tem que colocar fim da reeleição dos cargos executivos. Nós não podemos deixar que um presidente fique aí se reelegendo. Porque ele usa... Nós temos não só um presidente, mas um partido comandando o nosso país por... Já agora há 16 anos, né? O partido até que vai, mas tem que trocar a cada mandato. Porque se quem está no poder disputa uma eleição, ele usa toda a máquina, os recursos para poder se reeleger. Então, isso tem que acabar no Brasil. E outra ideia que temos para 2015, que nós temos que debater com todo mundo, é o fim do político profissional. Nós não queremos mais um político que fique perpetuamente na política. O cara fica lá 30 anos, 40 anos, 50 anos como político. Não! Tem que ter um limite. 4 anos, ou é 8 anos, ou 8 anos. Nós temos que pôr um limite. E aí você interrompe a carreira dele como político e não deixa que ele se transforme no político profissional. Tipo Zé Sarney aí da vida, que ficou 60 anos da vida pública. Então, em síntese, há muitos temas para a pauta. A pauta de 2015 é uma pauta repleta de assuntos, de temas e tudo tem que ser debatido. E outra coisa importante, o povo diz assim, muita gente, Ah, eu não gosto de política. Eu não participo de política. Política não é comigo. Ah, você não gosta de política? Tem gente que gosta e vai governar você. E, para fechar, eu vou pedir para que deixe todos os meios de contato, onde possamos, onde o internauta possa localizar, para ouvir melhores esclarecimentos, para ter acesso ao seu canal também. E você que está em casa, Gachu, Ouça, Traga isso para a sua consciência E lembre Que hoje É o futuro de ontem E vai ser o passado de amanhã Hoje, seu filho é um bebê Amanhã, ele vai ser um adulto Que país você quer para o seu filho? Pense nisso Gachu, e agora? O meu público é todo seu Meus amigos, eu então diria a vocês Vamos juntos nas nossas jornadas de 2015 Eu estou envolvido diretamente na campanha Fim do Político Profissional E queria contar com a sua visita no nosso site Fim do Político Profissional .com.br Fim do Político Profissional .com.br Vai lá, baixe sua ficha 11 mil pessoas Até hoje à tarde Já pegaram as fichas Estão coletando assinaturas Pelo Brasil inteiro Todo o Brasil Todo dia está chegando assinaturas para nós Nós queremos juntar Um milhão de assinaturas Levar tudo isso no Congresso Nacional E dizer Nós não queremos mais Político Profissional Mas sem você Sem tua ajuda Sem a ajuda de todos Nós não vamos conseguir transformar A transformação exige soma de energias Senão nós não vamos mudar Faça você a mudança que você gostaria que acontecesse Gandhi Disse essa frase Você cumpra o que disse Gandhi Avante Mais uma vez? Deixou Abra실� guessed Abra Aleman Ere Vamosогra Mais uma vez O que você Deste Deste Port Freito Al men E A Estamos Em Em A Tira Estre